Fala pessoal, beleza? Uma máquina que foi adquirida há pouco tempo por um cliente, aqui da salagem mesmo, e ela começou a apresentar um problema. Segundo ele, né, ela tá moendo, mas não tá liberando o café. Eu falei, deve ter caído água então, né, tá na garantia, sem problema. Mas o que pode acontecer muitas vezes é isso aqui, ó, gente. Na hora de você abastecer a água, se você pode tá abastecendo direto aqui, pode cair um pouco aqui, tá? E virar uma pasta lá no moinho, e moinho não gira. Também eu pedi pro cliente, ela abriu um pouco, né, pra ver se fica mais grosso, pra poder liberar mais o café. Vamos testar e ver o que acontece, né? Deixa eu só fechar aqui e vamos lá pedir um café. Já tá pedindo descalcificação também, tá bom? Esse símbolo, pode ver que ele tá amarelo, tá? No caso, uma cor de atenção, no caso aqui é descalcificação. Tá pedindo pra fazer descalcificação. A gente vai fazer descalcificação nela também. Vamos pedir um café aqui. Olha só, assim, ó. Isso aqui significa erro 1, no caso, código 1. Significa que o moinho tá travado. Provavelmente alguma coisa travou o moinho aqui. Vamos tirar e vamos ver. O que eu fiz aqui foi tirar o grão, tirei a capa, né, protetor aqui. E aparentemente não tem nada travando o moinho. Porque poderia ser, de repente, um pedaço de clipse de papel, que já havia acontecer. Metal, parafuso, prego, pedra. Qualquer coisa pode travar o moinho. No caso aqui, visivelmente, eu não estou vendo, né? Olha lá. Liguei e desliguei. Vamos tentar de novo aqui. Vou apertar. Funcionou. Eu tirei o café, né? O que é incomum isso. Ela não vai ter nenhum café, é claro. Mas vamos averiguar a situação do que está acontecendo. Coloquei um pouco de café, né? Vou tirar aqui. Eu devia ter verificado o café do cliente, né? De qualquer forma, eu não vou abrir a máquina toda, claro, né? E aí, para cá, a gente vai abrir, mesmo na garantia, a gente abre para verificar o que está acontecendo, tá? Aparentemente, está ok. Ela moeu o café suficiente e vai liberar aqui. Olha, o café está liberando, tá? Só foi eu trocar o café, mas vamos abrir ela. Bom, a gente vai ter que abrir ela, né? Vamos fazer o reparo aí, verificar o que aconteceu com o moinho. Mas uma coisa aqui que eu digo para vocês, pessoal do canal e quem está vendo esse vídeo, é o seguinte. Essa máquina está nova, praticamente, tá? Acho que tem uns dois meses de compra, somente. Eu acho que o cliente nunca retirou o grupo, tá? O grupo é bem simples para você retirar, porque faz parte do processo de limpeza. Talvez você não precise limpar todos os dias, diferente aí da gaveta de porra, né? Mas você precisa limpar. Eu aconselho umas três vezes, a cada três dias, ou pelo menos uma vez por semana, por causa disso. Eu vou tirar. É simples para tirar ele, ó. Só empurrar aqui, ó. E puxar para frente. Olha só. Fungos de café. Isso aí vai chamar barata com o tempo. Então, tome cuidado, tá? Para, na hora de fazer limpeza, tirar também o grupo. Você pode limpar até todos os dias, não tem problema algum, tá? Para voltar é mais simples ainda. É só empurrar. Ele encaixa e pronto. Tudo bem? Ó, a máquina já está funcionando, tá? Só limpei o moinho básico. Para descalcificar, por mais que você venha aqui no menu, né? O menu básico, são só um, dois, três. São três opções só de menu e não tem descalcificação. Como que você faz para entrar? É só você segurar esses dois aqui. Um, dois, três. Acho que cinco segundos, né? Seria melhor. Cinco segundos. Aí você vai dar um Enter, né? Nesse modo manutenção. Enter. E agora, se você andar aqui, ó, você vai ver que vai aparecer mais opções, tá? Uma delas é a descalcificação. Aqui, ó. Limpeza. Vamos começar. Fala para colocar o produto, né? Já coloquei. Start. Estou fazendo bem rápido, tá? Você tem que colocar o produto. Não se esqueça de colocar o copo, né? De... Beleza. Vou colocar o maior, né? Senão vai espirrar a água. Estou fazendo isso aqui bem rápido, mas só para você entender como que é a descalcificação, tá bom? E esperar aí toda a parte aí do tempo, né? Com o produto ele vai girando, vai dando um pause, vai tirando. E aí você vai ter que obedecer isso aqui, tá bom? Agora é só esperar, né? Já troquei a água. Esperar o enxágue. Bom, quando acabar a água, você coloca, né? Repõe ela. E é só seguir esse passo a passo e talquei a sua descalcificação. Já está terminando. Ok. É só isso, tá? Ela vai voltar. Vou dar um ESC aqui, ó. Esperar aquecer. Prontinho. Prontinho.